A família de um pedreiro, assassinado aos 34 anos no bairro Paulo VI, região nordeste de Belo Horizonte, pede justiça. O suspeito, que é vizinho da vítima e pai do filho da ex-mulher dele, está foragido. Pode balançar, por favor. Vamos lá. A família está inconformada. Desde que Jefferson foi brutalmente assassinado, há 10 dias, parentes lutam para encontrar o autor do crime. A saudade é tanta que a mãe dele não consegue dormir. Eu lembro de meu filho, não aguento. Muita dor no coração. Meu filho, meus filhos, é tudo para mim. O pedreiro, de 34 anos, foi morto por um vizinho a golpes de faca. Segundo parentes, eles tinham uma rixa antiga, por causa da esposa de Jefferson. A briga começou com uma discussão no meio da rua. Testemunhas disseram que o homem conhecido como baiano teria partido para cima de Jefferson. O irmão do pedreiro conseguiu separar os dois. O vizinho saiu do local, mas voltou. Pouco tempo depois, armado com uma faca. Nós gritos hoje é aceitar armado, mas aí já foi tarde demais, que aí os dois trombaram. Ele foi e deu uma facada nele, aqui assim. Derivaldo explica que chamou a polícia, mas o suspeito já tinha fugido quando os militares chegaram. Ele sumiu e ninguém viu, aqui ninguém mais viu ele. Os familiares de Jefferson afirmam que a companheira do pedreiro se envolveu com baiano há dois anos, durante o casamento, e teve um filho com o vizinho. O marido perdoou a traição e ajudava a cuidar da criança. Mesmo assim, a relação do casal era conturbada. Sempre quando eles brigavam, ela vinha para cá e sempre caçava ele, baiano. E aí, como ele ficava muito assim, vai e volta, briga e volta, ela sempre caçava ele. Aí eles voltavam e agora, nessa última vez aí, foi o que aconteceu aí. Enquanto tentam se recuperar da perda, a mãe e o irmão do pedreiro acompanham as investigações do caso e pedem justiça. Tem que pagar, tem que pagar e tem que ser presa. Quem matou meu filho, então eu quero justiça. É o que eu peço, é a justiça. Para nunca mais matar ninguém, fazer uma mãe chorar, tirar uma vida de um filho, dói muito, muito, muito mesmo. E aí Tchau.